Não existe isso de filho preferido. Mãe, foi um momento na sua vida que você ficou feliz por ser sua filha? Tendo expediente no SUS, tendendo uma montanha de pobres coitados. Não consigo nem pensar em transar com o Sérgio. Mas que pena que você sinta tanta pena de você, mãe. Que pena que não fui eu que fui para os Estados Unidos, né mãe? Será que você não consegue ficar feliz por mim nem por um minuto, cacete? Eu não tô feliz. Acho que a gente tá com um problema, né? Eu sou pintora. Eu queria fazer uma tela sua. Onde é que você conheceu essa pintora? Como é que ela chama? Leda. Ficou surpresa. Com o quê? Tem alguém querendo te comer? Não, porque se tiver, eu quero que você me apresente. Eu faço questão de... E ele saiu de casa. Ele volta. Dessa vez, não. Ah, sei lá. A mamãe, ela tá se arrumando mais, tá saindo mais. E agora ela tem uma amiga nova também, que elas vão juntas pra tudo quanto é lugar. E essa amiga, tá bonita? A Leda tá louca pra conhecer as coisas que você tem aqui no seu baú. Eu acho que eu tô apaixonada. Por uma mulher? O que é que tem de tão repugnante nisso? Me apresenta. Quero falar com ela nunca mais, vó. Eu tô tentando viver a minha vida, mas é impressionante como a senhora trata com desprezo tudo que vem de mim, né? Você não pensa em ninguém. Se você queria me machucar, você conseguiu. As pessoas não são coerentes como você imagina. A vida não é tão coerente. Nada dá certo pra mim. Por que é que você foi sempre tão dura comigo, mãe? Por que é que você foi sempre tão dura com você? Cansei disso tudo. Eu tô de saco, cheio de tanta cobrança. Eu tô de saco, que 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 eu tô de saco, 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 Obrigado.